Que eu dei um beijo nela E chamei pra vaciar A gente fama no shop A melhor coisa do mundo pra mim é pobre Porque pobre é bicho que não tem frescura Não tá nem aí Tem os ricos que é gente boa, né? Mas tem os ricos que ave maria Até pra cagar em francês É uma frescura Vou ao toalete, mamãe Tá de um banheiro, cu de grude Puta que pariu O negão tá saindo, homem Ai Tô com um cortador de churro Todo assado Tá parecendo que eu caguei uma jaca Ai, papai É porque o pobre se lasca toda a vida nisso Porque o pobre come mais do que impinge, meu amigo Ele não pode ver nada na frente dele Toda a vida se lasca Por causa disso O pobre já amanhece o dia comendo É por isso que não tem dentro na boca, homem O pobre adora botar apelido nas coisas E principalmente com esse negócio de cagar Se ele não avisar que vai dar uma cagada A merda é um toletimpan que não desce É igual aquele menino que quando vê cachorro na rua Querendo cagar, fica fazendo assim, ó Não desce nem a pau, tô lento, macho Primeiro que o dicionário do pobre Ele tem umas 20, 50 milhões de palavras, né? Porque o pobre cria palavras O rico, ele fala só o essencial O rico não fala muito Porque é pra não gastar nem a voz O pobre, meu amigo Ave Maria, é palavrão Aliás, 50% do dicionário é só de palavrão Que pobre é bicho da boca pobre Se o filho de um rico falar o nome cagar Mãe, eu vou cagar Tá lascado Ele vai ficar de castigo na cadeirinha Pensando na vida Vocês querem saber se são pobre? Vou identificar vocês agora Quer ver o pobre no shopping? Primeiro O filho de um rico Quando vai lanchar Ele pede o que? O McLanche feliz Né? Aí pega Como um detalhadinho do hambúrguer E solta E vai jogar o brinquedo Já cansei de ver a mãe comendo O ruim negócio do menino Porque ele não come não O filho de um rico não come não Porque o filho de um pobre Quando chega no shopping Ele, a mãe Dá logo um árvore Mal do mundo Pra não passar nem na frente Do McDonald's, né? Porque o pobrezinho O bicho só tem direito A um McLanche feliz no Natal Sofre, meu amigo Quando me desespero Acaba ver o amiguinho Passando o filho do rico Com o lanchinho na mão Aí pronto É só o que basta pra ele Mãinha Eu tô morrendo de fome Peraí, viu Juninho? Quer comer já já Eu vi o filhapas mexendo ali De R$17,90 A pessoa ainda ganha coca Pob é bicho Que adora macarrão, meu amigo Porque enche o bucho Vocês acham que eu tô Nessa largura aqui Por causa de quê? Aí pega o filé Pra não bastar, mãe É mato o menino de vergonha Vai lá pedir outro prato A mulher Pega a porra do filé De vinte no meio Se arrastando do prato pro outro Pra comer os dois Aí pronto Juninho encheu o bucho Porque nome de filho de pobre Sempre tem Júnior ou filho no meio Um dia desse Eu tava na casa do amigo meu A menina trabalha Falei Júnior filho Vem a casa Eu disse Como é? Júnior filho? Ela explicou Que o nome do pai era Júnior E queria o mesmo nome Aí não podia Aí ficou Júnior filho Aí pronto Solta o bichinho de Juninho Nos brinquedos O filho do rico Ganha logo um cartão De cinquenta reais Para gastar O boy é todo Metendo bala pra todo lado E o pobre do filho do pobre Fica brincando Nos que dá pra brincar de graça Subindo em cima da remota Véia Brincando Passando Não tentar nem jogando o bichinho Rapaz Ô Jesus Como eu fiz isso Muitas vezes na minha vida Com a bebida do rico Vinho Champanhe Do porto Proseco Até licor Eu não sei qual a diferença De proseco e de champanhe Qual é hein? O pobre Deu uma parada de dru Ê macho Bota uma dose de rum Aê Se não tiver Traga a dreia O bichinho de toma Vinho de Juro Beba Toma todo tipo de troço O pobre não tem Catalizador Passa direto Os tiragostinhos ricos Menina Salmão Escargou Canapê Não sei o que Não sei o que Cheio de frescura O de pobre Menino Talsicha Azeitona Ovo de codorna Purê de batata Tudo que botar na mesa Sardinha Farofa Cinzante quente O que Botar Abogoroba Que fizer Prear Carne de peba Tudo que tiver O tiragostinho de pobre É o que tiver O cababeiro Até chupando pitomba Outra coisa Eu nunca vi um rico Levando uma queda Né? Porque pobre É o bicho mais firidente Que existe É cheio de pereba Por todo canto Se coçando Bicho de pé Eu tenho um primo Que a gente chamava Ele de pé de merda Porque ele já criou No pé dele Todos os tipos De verme De gato E de cachorro Que existe Ele criou no pé dele Porque se o rico Levar uma queda Meu amigo Primeiro que ele fala assim Sofri um acidente Aí vai na farmácia Conversa com o farmacêuto Faz cinco raux Um check up Tomografia Tudo É por isso que rico Vive doente Porque pobre Não faz exame Né? Por isso que Não tem nada Eu sei lá O pobre Só tem uma doença Que é universal Que é diabetes É verdade Você não vê O pobre Ele não pode ver Uma lata de doce Que ele tora É doce com pão Doce com bolo Doce com queijo Tudo que tiver doce Ele come Você não vê um rico Chupando um chiclete Rapaz Eu chego Estou chorando Estou chorando Essa semana Passada Eu cheguei na casa Da minha avó Tá Meu tio O misérico O peixe com cinquenta anos de idade Com um pirulito Veio daqueles cabeção na boca Rapaz Rapaz Que vergonha na tua cara A porra do pirulito Pregando Arrancando o corega Da boca dele Ave Maria E era mais daqueles cabeção Que deixa a língua azul Oh raça miserável Porque o pobre Quando ele leva uma queda É diferente do rico O pobre quando cai Ele já chega gritando Não é não? Ei macho Me ajuda aqui Eu caí uma queda grande Ali Pensa numa barruada grande Que eu dei Ali na praça agora Oh estabacada Velha no chão Estou com o joelho Na casa de vivo Me arranja um desinfetante Pelo amor de Deus Na verdade pra mim Não existe negócio de rico Nem de pobre É tudo uma desgraça só Só que tem uns Que é mais educado E tem uns menos educado Porque eu conheço Um bocado de pobre Que é educado Que é só uma bexiga Mais do que eu E tem muito rico Que não rala a comida O prato que come Tem demais Tem uns cabra também Que não tem jeito Que nasce pobre E rica Mas o povo continua falando É Pia Rodolfo Ah Maria Será pobre De jo Pia mesmo Todo mal vestido Que é que adianta Ter esse dinheiro todo Sai do mato Mas o mato Não sai dele E Zé Fini Tá na boca do Brasil Rapaz Espero que vocês tenham gostado Dessa resenha de hoje Porque eu Me identifiquei A cada segundo Não é não Puta que Galera Se inscreve no canal Empurra o joinha Porque se não Eu vou ficar brabo E compartilha Com a galera Beleza Mandar um beijo Para a galera do grupo Pular resenha Meu amigo Galera boa Cabaré é grande Um abraço Para o doutor Pedro Lá do Natal Detista mais estourado De todos Valeu galera Um beijo bem grande Para vocês Espero que vocês tenham gostado Desse dia vestido Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade É um crediário Nas Casas Bahia Nas Casas Bahia